A CIDADE NO BRASIL Com tantas voltas, vem valendo E a rosa se desmolhou Quem tem quem tem não dá-se o jeito Que colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem quem tem não dá-se o jeito Que colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Pulseira, pulseirinha, pulseira do meu jardim Pulseira, pulseirinha, pulseira do meu jardim As sangrosas gostas tanto, porque não Gostas de mim? Que são de moças? Gostas tanto, porque não Gostas de mim? Quem tem quem tem não dá-se o jeito Que colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem quem tem não dá-se o jeito Que colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Na 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 na-na na 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 Aplausos Me põe a calça Aplausos Muito obrigada Muito obrigada